Os músicos foram apresentados no início, eu podia estar aqui a apresentar novamente, e então aproveito já que vou cantar e faço também as apresentações. Pode ser assim? Anda vem comigo beber vinho novo e leva contigo Portugal e o povo. Anda vem comigo beber vinho novo e leva contigo Portugal e o povo. Começo a improvisar para este povo amigo E passo a apresentar os que hoje tocam comigo É meu primo com certeza É filho da minha prima Na guitarra portuguesa Palmas para o Diabo Lima Anda vem comigo beber vinho novo e leva contigo Portugal e o povo. Anda vem comigo beber vinho novo e leva contigo Portugal e o povo. E é para continuar esta apresentação E passo a apresentar quem toca no violão De nós ele é o mais velho Tem boa alimentação Palmas para o Immanuel Coelho Que toca no violão O 234 E é para continuar esta apresentação E o mais velho Foi por aí Que toca no violão Álcool E o mais velho É para continuar esta apresentação E o mais velho Em grande tempo E a sua época Passo a apresentar, assim desta maneira, O jovem que foi estudar, para a nossa ilha terceira. Veio do pico para a terceira, mesmo assim não o rebaixo. Palmas para o Fábio Silveira, que está tocando no baixo. Palmas para o Fábio Silveira, que está tocando no baixo. O jovem da terceira, que pensa que canta bem. Também a Joel Macequeira, e a Guida que é sua mãe. E uma moça que está de visita, que tem um cantar profundo. Palmas para a Carmencita, que voz mais linda deste mundo. Anda bem comigo, o verminho novo, e leva contigo Portugal e o povo. Anda bem comigo, o verminho novo, e leva contigo Portugal e o povo. E aproveito este fado, esta tão linda canção. Não esqueço o António Machado, e o Gilberto, seu irmão. Tiveram que emigrar, para uma terra de encanto. Mas voltaram para apresar, o Divino Espírito Santo. Anda bem comigo, o verminho novo, e leva contigo Portugal e o povo. Quase a finalizar, cantando com o meu dom. Ao Alcides, eu vou cantar, e ao técnico do som. E que registrado fique, um fadista português. Eu sou Fábio Aurique, quero as palmas de você. Ando bem comigo, o verminho novo, e leva contigo Portugal e o povo. Ando bem comigo, o verminho novo, e leva contigo Portugal e o povo. Ando bem comigo, o verminho novo, e leva contigo Portugal e o povo. Ando bem comigo, o verminho novo,. Obrigado.